Caralho, mano, não saiu, velho A Ju tá trolando, velho Ah, saiu! Bravo! Caralho, 37 minutos, mano Caralho, nem eu lembrava que tinha sido tanto tempo Vamos reagir Pô, tava bonitão, hein, mano Caralho, essa câmera aí é boa mesmo Ainda coube o meu nariz Pô, saiu A hora Pô, insano em tudo que veio Obrigada Gente, temos aqui Pimp Menta Senhor Pimp Menta Senhor, vamos começar com o Dano Chico Nossa, tava meu Ele queria muito esse momento, muito especial É, perguntei aqui, né? Gente, Chote Senhor Pimp, bem-vindo ao meu canal Nossa, eu sou meio vesgo, mano Porque o seu público pediu Pimp O seu público, como você chama os Pimp e Mentinhas? Ah, comunidade Biri-Biri, né? Biri-Biri? Os Biri-Biri E pediram pelo Pimp Menta Ah, é isso, os Biri-Biri, aí, tamo junto Incrível, essa noite de open house Eu vou abrir pra casa pra meus amigos hoje Vai ser incrível Tá ansioso, Pimp Menta? Ah, tô muito ansioso Não vejo a hora de far papo do mundo E é isso Obrigada Temos muitas farpas Muitas farpas? Muitas farpas Como assim farpas? Apenas a verdade Eu também não acho que é farpas Eu acho que é apenas a verdade Muito obrigada, público Vamos lá Apenas a verdade Vamos começar Eu tenho roteiro, eu sou profissional Roteiro, ok Salve, salve, rapaziada Eu sou o Pimp e Mentinhas Tenho 22 anos Sou morador do ABC Paulista Eu moro em São Caetano Já streamo aí tem uns 3, 4 anos Comecei há um tempo atrás aí DNA streamer Não sabe nem há quanto tempo o streamer O Biri-Biri, teutando todo mundo Ultimamente tenho jogado diversos jogos, no geral Além do LOL Jogo com a rapaziada Conto piada E não tenho segredo, não Pimp, por que você tem uma cadeira do Itaú? Não, eu tinha, não, eu tinha Ela evoluiu Mas por que? Assim, você roubou uma cadeira? Não, não é É, que a cadeira era laranja Aí os caras ficaram Ah, a cadeira do Itaú, Itaú, Itaú Aí pegou um meme A cadeira do Itaú A cadeira do Itaú Tem emote aí que quiser expulmar? A cadeira Também brinca comigo É? É, mas é com uma coisa mais abaixo, assim, realmente Entendi Tá bom, Pimp, por que você começou a streamar? Tipo, do nada É que eu não entendi Então, antes de começar a minha carreira de streamer A minha mãe tinha um sonho Mami Pimp tinha um sonho A mãe do Pimp tinha um sonho Ela queria que o filho dela fosse universitário Passasse na Federal do ABC Que é uma faculdade bem conceituada lá E engenharia Querendo ou não, quando o filho não sabe o que ele quer Parece que o homem quer Pega o sonho do pai e da mãe É isso E coloca como sonho principal Aí, beleza Beleza, nessa época aí eu jogava bastante LOL Eu sempre fui bem na escola Prestei o Enem e não passei Aí, beleza Sempre jogando Dava aula Dava um jeito de ganhar uma grana jogando LOL Só os caras mandando a cadeira Em casa e fala Mãe, eu tô jogando jogo e, meu, eu tenho um motivo Estou sendo útil? É, eu tô ajudando em casa Pra, tipo, cortar aquela beija dos pais Pô, ele não faz nada Não vai jogar Vai só estudar Aí, beleza Aí, eu prestei o Enem Não consegui entrar direto Fiz um ano de cursinho Cursinho Eu fazia o cursinho, jogava LOL Pagava o cursinho e ajudava a minha mãe Tipo, eu não saía, não fazia nada Eu só jogava Aí, beleza Eu fiz um ano de cursinho Prestei o Enem de novo Não consegui entrar Fiquei boladão Aí, eu falei Mãe Eu tinha dado Mãe, eu tutei E descobri que dá pra entrar na faculdade Você faz a particular e vai pra federal Aí, eu fiz um semestre na particular Aí, se liga na história Então, me ligada E você já jogava LOL Ajudava em casa e dava a vida Pra correr atrás Não sei Porque querendo ou não Trabalhar com LOL Sempre foi um curso É, eu fiz o curso, né? Eu fiz um semestre na particular Mandei os documentos pra federal Teve a primeira chamada Nessa primeira chamada Você tem dois campos pra escolher Santo André e São Bernardo Aí, nesses dois campos Você pode escolher Ou manhã ou noite Pros dois Ou seja, eu tinha quatro opções Dessas quatro opções Da primeira chamada Eu escolhi a única que eu não podia Aí, beleza Já fiquei tristão E desanimei Aí, suave Teve a segunda chamada Dessas quatro A que eu escolhi Eu não entrei por 0,06 Um candidato ficou na minha frente Uma pessoa Aí, brilha de tristeza Fiquei muito triste Eu cheguei até chorar nesse dia Aí, minha mãe também ficou bolada Aí, eu não sabia o que eu fazia Porque, meu Eu queria fazer a federal Não queria fazer a particular Aí, minha mãe Não, que não sei o que Volta pro cursinho Ainda dá tempo Tava no mínimo Brilha de história de vida Cursinho de três meses E tem que ter um Enem de novo Aí, eu falei Ah, mãe Eu não tô afim não Eu vou jogar até o final do ano E vou ver o que dá Aí, beleza Foi aí que eu comecei a jogar Jogar LOL que nem um doido Eu lembro que eu dava muito coach Na época pra rapaziada Pra juntar uma grana E ajudar em casa Aí, eu já tinha juntado Uma grana lá Porque, meu Quem fez, sabe Estudar Tá vindo só em casa jogando Como é que você chega Com o pai e com a mãe E fala Mãe, pai Eu vou jogar E é isso Paga as contas pra mim Não existe isso Aí, eu comecei meus primeiros seis meses Assim, vamos dizer Streamar LOL Aí, você ia lá Dez Vinte Trinta Quarenta Devagarinho Crescendo E, meu Os primeiros seis meses Que eu tava fazendo aqui Tipo Ah, streamer é muito fácil É só você comprar um PC bom Ou ter uma net boa Que você vai ganhar dinheiro E não, mano Eu fiquei seis meses Sem ganhar nada E eu lembro que na época Eu já jogava bem Eu já era, tipo, desafiante Querendo ou não É um diferencial Você precisa ser bom em algum jogo Pra querendo ou não Trazer alguém pro seu canal Tem que ter motivo pra eu te ver Aí, beleza Ia lá Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Cem Pô, já tava felizão Já tinha uma galera Mandando uma doação De vez em quando Um sub Já tinha conseguido Parceria com a Twitch Subzada Não dá Eu preciso fazer algo diferente Pra trazer mais gente Eu parei de streamar Um tempo Aí, eu lembro que eu só jogava LOL Só jogava LOL Só jogava LOL Vira e mexe Eu caia na stream do Yoda Do Rakim Aí, eu também ficava tiltando os caras Porque eu tava Fiz stream ultra hard Biri, tri hard Eu dava biribiri Tiltava os caras Os haters vão falar biribiri Eu tava trabalhando a minha imagem ali Aí, eu lembro que eu cheguei em top 2 No servidor brasileiro De tanto que eu joguei LOL Aí, top 2 Eu falei, meu Vou ficar aqui Tô suave Deixa um ali Bota no estudo da stream Pimenta, top 2 Main jungle Aí, beleza Aí, começa a brotar Nego do céu Pra ver quem que é o top 2 É um chato Que irrita todo mundo Na solo Q E começou com 500 Mil Duas mil Eu era um cara bem carismático Eu contava piadas Hoje em dia, eu sou um cara chato Reconheço Pra galera Que eles se amarravam bastante Porque na época Hoje eu não faço mais isso Porque rola muito ghost Mas antigamente Você podia jogar tranquilamente Falar o que você ia fazer Porque você ia fazer Que de boa Hoje em dia Você fala Vou ali Os caras já tá 10 ali E você se ferra na live Eu sempre mantive Essa dedicação De segunda a segunda-feira Eu podia não ser aquele cara Que planejava fazer algo inédito Mas eu era aquele cara Dedicado Que tava ali todo dia Eu não sabia o que eu tava fazendo Mas eu tava ali Vida em dedicação, né Rapaziada Fazer mais gente Jogar bem Ensinar E aí virou Aí deslanchou Eu comecei a streamar A Twitch me chamou pra MCF Na Comic Con Aí eu fui conhecendo Eu não era amigo de ninguém Nunca fui amigo de ninguém Eu comecei a ficar amigo Depois de outros projetos Que veio a Submarino E etc Mas ali foi sempre eu E eu E eu não pedi ajuda pra ninguém E ia vindo Nem lembro como a gente ficou amigo Também não lembro Não lembro não Na vida, do nada Ah, eu lembro que você fez um comentário Nossa Nossa, ela fez um comentário Se botar no Twitter Dá pra aparecer Ela Eu acho que ela entrou na minha live Por acaso Aí ela pegou e falou assim Não Mano, vocês não acreditam Ela pegou e falou assim Nossa, esse fim de pimenta Até que o cara é um streamer Só que o microfone dele é horrível Que ajuda Não, eu falei que você E ia ser tornado gigante E se mudasse o microfone É Aí, mano Eu tinha esse negócio de tiltar E pra quem não conhece Acho que, pô Tiltar o cara é um tóxico Xingar todo mundo É um monte de desgraçado Tinha uns caras lá Não, esse streamer é um tóxico Não tem futuro Não sei o que Aí você chegou Você deu o exemplo do BRTT Do Jurgs Do Rastad E, meu Eu lembro que eu fiquei uma felizão Pô Reconhecimento Porque na época Acaju já era acaju Acaju sempre foi acaju E humilde Aí, meu Aí eu fiquei felizão E foi sempre aí Alguém dá um subem aí na live E humilde No LoL No que tava vindo A gente tava pegando E fazendo 100% E depois de muito tempo Deu certo Deu certo Viu? Quando o Pimpizinho Era um neném Eu tava lá Mãe que é? Ah, mãe Por isso Ah, dá pra pegar no Twitter Deve ter até hoje Os meus editores maravilhosos Da Nix Pode botar aí Esse Pimpimenta Pode crescer fácil Como streamer Tem carisma e tal O momento que você pensou assim No LoL Ah, Pimpim Esse aí Porque eu tinha Tipo, tinha muita gente No Twitter Caramba, caramba Cadê o comentário, porra? Foi ali que eu achei Que eu tava tipo, bem Sabe? Tipo, caramba Olha o YouTube Cadê o comentário, velho? Aí, mano Porra, foi muito rápido Vai Pra quem não conhece Acho que, pô, tio Tá o cara É um tóxico Xinga todo mundo É um modo desgraçado Tinha uns cara Não, esse streamer é motóxico Vou fazer na barra de passo Não sei o que Aí você chegou Você deu o exemplo Do BRTT Do Ju A Caju A Caju sempre foi a Caju Aí, meu Aí eu fiquei feliz Ah, você tinha do teclado avança Há tanto tempo Deu certo Deu certo Viu? Quando o Pimpzinho Tá no Twitter Deve ter até hoje Tá Com meus editores maravilhosos Na Enix Pode botar aí Aí, aí Esse Pimp Pimenta Pode crescer fácil Como streamer Tem carisma e tal Mas precisa muito Arrumar o microfone Tá horrível esse áudio Caju Visionário Obrigado pela motivação De seis meses atrás Jude Até hoje, né? Pimp, o momento Que você pensou assim Ok, estou grande O momento que eu pensei isso É a primeira vez Assim que você Caralho, estou grande Até hoje não Então, mano Cara, eu acho que até hoje Eu não pensei nisso, cara Ah, nunca pensou assim Mas, tipo Porque eu tive um Caramba, mano Olha onde eu estou Foi quando A gente ganhou o campeonato Lá do Submarido Olha, bacana Tinha muita gente No Twitter Caramba, caramba Submarina e tal Foi ali que eu achei Que eu estava, tipo Bem No auge No auge Estava no auge Estou no sonho Estou do lado do Yodão Do Brás Do Juqueira Estou vivendo sonho É Ah, então já temos um momento Tá bom Pimp, uma pessoa Que te ajudou lá no começo E você se lembra até hoje Uma pessoa que me ajudava No começo A gente deu uma moral Lá no começo Uma pessoa que me ajudou Até hoje Caramba Rapaz Ninguém Então Ninguém Me ajudou Mesmo Não, eu tinha Eu tinha uns Brothers Que eu trocava uma ideia No TS Que os caras Estavam sempre ali Fala Boa, essa arte não está legal Muda isso aqui Meu, você tem que fazer tal coisa Que acho que era o Guizão Guinho Os caras Vendo antiga Vento sombrio Muito obrigado pelo subscribe Humildinho A chuva de poxa E pire rico Na live Não, pimenta Faz isso aqui Mas tipo, lá atrás mesmo Quando eu estava com 10, 20 views Que os caras chegavam e falavam Não, mano Investe aí que vai dar certo Agora tipo O apoio da minha família Eu nunca tive Eita No começo Ah tá, agora sim Agora eles me apoiam Obviamente Mas, meu Porra, tá assim Você chega no seu pai Na sua mãe e fala Eu quero ser streamer Sem ganhar nada Gruda a tru Que mãe que apoia Ainda mais não conhecendo O mundo e o mercado Aí depois de um tempo Que eles viram que estava indo É o que eu costumo falar Como eu ganhava dinheiro Jogando gol Eles não eram nem a favor Nem contra Eles só ficavam em cima Faculdade, faculdade, faculdade 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 Mas não apoia Vai filho Segue seu sonho Entendeu Aí eu fui ganhando confiança aos poucos Fui no meu primeiro evento A Twitch me levou pra Recife Foi a minha primeira viagem de avião Entendeu Aí você Aí eles começam Pô Começam a ficar felizes Talvez isso não seja Bili Twitch, rapaziada Meu, pai e mãe Faculdade 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 Até hoje Minha tia Tá lá no domingão Almoço de família Pô, meu Mas você tem que fazer uma faculdade aí Não sei Fica, sei lá De noite Você streama um pouco menos E faz a faculdade E eu quebro o pau E eu falo Não, não dá Não dá Agora não Mais tarde Quem sabe Sua tia trabalha com o quê? Minha tia era Gerente de rede de shopping Quando ela trabalha um pouquinho menos no shopping Aí ela faz um curso Na noite Que é a mesma coisa É exatamente a mesma coisa Aí eles falam Mas era isso É a mesma coisa Não, boa A Tru é que minha tia Tá fazendo faculdade Agora Não mais Na nossa carreira Assim Não acho Na vida Na nossa carreira Eu acredito que você aprende mais vivenciando Vivenciando muito Eu acho que tipo Tanto eu quanto você A gente já tem mais uma ideia de trabalho Ô, cabelinho tava na régua, hein mano Bravo Como exportar Como falar Mas se bem que assim Faculdade é meio que assim Gente que já teve essa experiência Mostrando pras outras Que não querem ter essa experiência Já querem saber É meio que isso que é faculdade Eu acho que o legal da faculdade É que meu Pra quem não sabe o que quer Pelo menos você tá ali aprendendo alguma coisa Interagindo com os estudos Não vão aparecer em oportunidades Um rolezinho Mas meu Querendo ou não O mercado de esporte Tá cada vez maior E tem mais Profissionalizando Muito E querendo ou não A gente é a primeira geração A gente não Não tem quem Ô, rapaziada Quem tá vendo o vídeo da minha live E não vai ver lá no canal Lá com a Ju Pelo menos dá um like lá Pra eu fortalecer E comenta alguma coisa Sei lá Um biribiri Tá ligado? Ou depois assiste E assiste na minha live Sei lá Pra dar uma moral Porque querendo ou não Como eu tô vendo o vídeo Agora no lançamento Quantas mil pessoas estão na live? Milhões Ó, tem três bilhões de pessoas Já é menos Três mil visu Só pra fortalecer Tá ligado? Querendo ou não A gente precisa dar essa moral aí Espelhar A gente é o cara que acerta e erra Pra daqui a dez anos Ser espelho de alguém Eu jamais Errei sim, viu gente? Eu erro Eu sou humana Ai que doido Tá bom Pimpe Rastage fez uma pergunta Rastage É, eu só queria explanar Rastage aqui Com a perumina Rastage fez a pergunta Olha só Uma boa pergunta Sim, sim Uma ótima pergunta Eu acho que a gente pode Todos aqui Prepar a atenção Nesse momento do vídeo E refletir Pimpe Você já foi preso Por roubar oxigênio? Nunca fui preso Nunca Realmente não aconteceu Eu tenho um acordo lá Com a prefeitura da cidade Onde eu moro Tranquilo Rapaziada tem Máscara de oxigênio Tem tudo lá em casa E fica de boa Olha Rastage Quando eu fico resfriado A cidade fica feliz E tal Porra, nem suga O ar fica até mais puro Mas eu falo Que quando eu espirro Ali dá uma tremida Rapaziada Você tá ligada Eu agradeço o Rastage Pela pergunta Uma ótima pergunta Uma ótima pergunta Uma estima de fogshape Por Rastage Com certeza É o que a galera Queria saber É isso aí Eu também acho Ele foi direto na verdade Tá bom Pimpe Uma ótima pergunta Só pra finalizar o tutorial Pra gente começar a brincar mesmo Pimpe Menta Nos olhos dos outros É retresco? Não, não é Os caras me odeiam Eu não diria que os caras Me odeiam Os caras não me conhecem Que no dia que eles pararem De julgar Antes de conhecer Eles vão entender Ah, eles vão odiar mesmo Talvez Corta, editor Talvez o cara não goste do meu trampo Mas talvez como pessoa Ele fala Não, o cara é um sangue bom Não tem maldade Entendeu? Bire humilde Tá bom Pimpe Tá preparado? Tá, vai começar agora O farpar seu PT Que é o que? Você vai farpar Ou você vai dar PT Porque PT eu vou te dar Uma garrafa de uísque Aqui você tem que virar inteira E eu não gole Nossa senhora É, você tem que superar Realmente ninguém deu PT hoje Já é Ninguém tem que fazer Coragem É Tá bom Pimpe Primeira pergunta Uma pessoa que você preferia Não ter conhecido no cenário Uma pessoa que eu preferia Não ter conhecido no cenário Pô, se eu não responder Eu tenho que beber? A garrafa inteira E um gole Como assim a garrafa inteira? É porque é pra dar PT Essa é brincadeira A pessoa? É que a graça é E a minha, velho Nossa senhora Corta aí Que eu vou pensar Não, não Não, tudo bem Assim Você pode pensar por horas Que na edição Vou fazer como se fosse rápido Então não adianta Cara, eu não sei Eu já sei que você está pensando em mim Ah, eu vou falar em uma edição Vai, vai Eu vou falar em uma pessoa Porque deu um episódio Um tempo atrás Rapaziada, vai ficar Caralho Caju Você ganhou o prêmio Não, é que você está roubando Não, não estou roubando Você ganhou o prêmio Como assim? Eu sou a pessoa mais querida do mundo Não, eu sei Mas você ganhou o prêmio uma época Eu já tretei com você Já no Twitter Eu nunca tretei com você Tretou no Twitter Eu nunca tretei com você Brigou comigo Você quer que conte a história Eu ligo Sim, sim, sim Não, tipo Hoje eu não tenho nada contra você Mas tipo Um pouco sabe É, mas você mudou bastante Você concorda? Não, não, não Você concorda que você mudou bastante? Quanto tempo foi isso? Faz uns dois anos Nossa, nem lembro Mas eu falo que eu fiquei Me sateado Tem a ver com esse negócio De tipo Ah, não tem como um amigo meu Dar em cima de mim Ah, então você foi machista Não, eu cheguei e falei Só porque o cara amigo de uma mina Não quer dizer Que ele não pode sentir atração por ela Aí eu tinha falado Acho que por causa de hormônio Não sei o que Mas enfim Tá tudo na tecnologia então Mas o que me irritou Foi que eu propus Uma discussão saudável E você foi super escrota comigo Você tipo Me cortou Eu acho que provavelmente Deu seu argumento Se eu não estava falando disso É porque Caju dois pés no peito Enche a porra do meu saco Com o Jux E aí eu fui falar Exatamente sobre mim e Jux Aí quando você chegou nisso Eu falei Meu Deus É que naquela época Que ele não era Meu exemplo é Eu e o Jux Aí eu Meu Deus Não falei Tipo Nem era uma questão dos dois É que eu só queria Tipo Justificar É que eu sou uma pessoa Um pouco agressiva Não, eu sei Pro da tru Mas tipo Um pouquinho Eu fiquei triste Meus amigos aqui Criança um pouco Bom dia Tá acostumado Tá acostumado Porque realmente Eu sou um pouquinho Mas é com amor Eu sou um cara Tipo Gente fina Eu mando tomar no cu Mas eu sou de pau É tipo Ah, vai ser fuder Eu lembro que eu peguei raiva ali na época A gente estava começando a se falar Porque querendo ou não Foi um pouco depois De você falar aquilo no Twitter Porque eu tinha pego você como ídolo Tá ligado Tipo Caralho A Caju fez mó forma boa Não Que não sei o que É Mó gente fina Aí eu propus uma discussão Porque a gente Bíblia Eu acho que foi um pouco depois Daquele rolê Que a gente tem essa foto Há três anos atrás Nossa, a foto ficou na câmera Mas agora não tem nada É que eu sou um cara Que eu tenho dificuldade Em lidar com isso Entendeu? Eu não Realmente Eu sou muito suave Tipo Não, se alguém me dá uma paulada Eu levo a mal Entendeu? Não, não pra vida Não, não É que eu sou mais de boa Eu dou uma paulada Me dou uma paulada Aí eu dou outra É, então É que tem pessoas Que são grossas Na hora de falar Eu sou um pouquinho Entendeu? Eu quero mais pro pessoal Eu invito mais É que vamos entender uma pessoa BRTT é uma pessoa escrota Você não faz uma pessoa Vinte vezes Mesmo, mas é em farpas É inédito Você faz uma pessoa Vinte vezes mais Caju, farpas, BRTT Não ia dar certo Ele não tem um fulgante Assim, um amor de pessoa Mas é um fulgante Eu sou escroto Caju, farpa, BRTT Pimp, uma pessoa Que você levaria Pra sua vida inteira Que você conheceu No cenário Pessoa que eu levaria É pra ser reto No cenário Tipo, criador de conteúdo Ah, do nosso cenarinho Nosso cenarinho Já é golzeiro Realmente Pô, na moral Iodão Iodão? Iodão é God, mano É, que Um projeto de submarino Que foi o que eu mais Repou, repou, repou É Eu lembro que uma vez Eu tava numa fase ruim, mano Que tipo, eu não esperava Tipo, eu não esperava nada de ninguém Eu sou um cara na minha Ele chegou, me chamou no ato E falou Não, Pimp, eu relaxa, mano Não sei o que Não esquenta a cabeça Faz parte Relaxa, tipo Papo de brother Que tipo Às vezes o cara Prodato Nem sabe, tá ligado? Porque, pô Também o Yoda é o Yoda Se eu falar cinco minutos Com o cara É impossível, né? O cara tem mil coisa pra fazer Pírito E eu sempre pensei Pô, é um cara que, meu Tem sempre um milhão de coisa pra fazer Tipo, ele nem deve se preocupar Mas ele chegou do nada Ele viu que eu tava meio boladão Pírito de sinceridade Foi tipo, no projeto da submarino Que eu pude, tipo Me aproximar dele E virar, tipo, amigo mesmo Porque antes era só na live A rapaziada já disse Pô, joga junto Os caras é melhor amigo Às vezes nem sempre é assim Porque o público pede Pra ser bem sincero Mas dentro das... Aí, Farmas Só porque eu tô muito sério Não, não era Obrigada Coitado, Pimp Mas, tipo assim Esse foi um bagulho que mais me surpreendeu Tipo, assim Que eu falei Caramba, o Yoda A gente fala Por mais que o cara É difícil você trocar uma ideia Porque o cara não tem tempo Pô, o cara fez um papel de brother Foi, tipo, uma experiência Que eu lembro bastante Viu, Yoda Você não vem aqui Só porque tem jogo Você faz o que ganha Porque não vai ficar Eita, perdeu, viado É isso Vai se perder Coitado do Yoda Zica da Caju Isso que dá Não fica bebudo comigo Tá bom Pimp Você O que foi isso? Felizmente perdeu Mas juramos que não foi zica Da nossa apresentadora Isso que dá Não fica bebudo comigo Tá bom Pimp Você Agora é uma pergunta séria Nossa senhora Agora é séria Então me dá um shot Você tem a garrafa inteira Você não pode fugir Você não pode fugir Concentra Rapaz Demorou Pimp Você E o Luciano Huck Os dois a 80 por hora Quem consome mais oxigênio? Ah, o Luciano, né, mano Tem certeza? Da nariz do cano, óbvio Caralho, Luciano Não deixava Não, a nariz dele chega primeiro É mais larguinha Caralho, Luciano Beijo pra você Sua família já é maravilhosa Ah, se eu querem falar pra o Luciano Ele me assiste, ele me assiste realmente É, o Luciano Shot da Caju do Calderon do Hulk A gente fina pra caramba Vamos marcar um futebol aí Caralho, não deixava não, Lulu Poxa, vou pulando Um duelo de nariz, né? Pimp, os cachorros tão latindo, velho? Nem a cachorra Uma pessoa que te decepcionou muito quando você conheceu pessoalmente Tipo, ah, pensei que era uma gente boa, uma cuzão Ou é, não foi tão legal assim quando vai streamar Ah, tipo, pessoalmente assim Pessoalmente? Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de conhecer com quem eu jogo ou trabalho Tipo, de chegar e ir numa festa Demi a, velho Demi a frase Um cara que eu fiquei em casa ali, streamando Jogava junto, trocava ideia Mas tipo, de conhecer assim mesmo, não Porque, pô, você vai no evento, você cumprimenta e tal Ah, nem que você foi cumprimentar e fez meio que ninguém Ah, quanto a isso eu nunca tive Mas eu tive um outro episódio que foi em live que eu fiquei boladão Uau Que eu acho que deve servir Não, é que aí a gente dá aquela farpada Já superou, mas dá a farpada E eu não bebo aquilo ali Que foi o boludão Porra, boludão Eita, fábrica Lembra que a gente tava jogando um dueto lá Ah, é, não lembro se eu tava tiltado também O Rastad tava tiltado Aí eu falei que eu não queria mais jogar com ele Devox Deve ter até clipe, bota o clipe pra repá Nossa, esqueci do The Fox, mano Caralho Deve ter farpado ele em vez do boludo, mano My bad Ah, mas esse clipe aí do Rastad foi bom, pô Eu não tava puto? Você tava chato pra caralho La reputa mal Olha como você me faz ficar, cara Não Aí o boludão gritou comigo assim na live Surtou Tipo, em cal Aí eu fiquei boladão, só saí e vazei Falei de todos Tipo, gritou esse caralho comigo assim na live E eu fiquei boladão também Esse foi outro episódio aí que eu fiquei boladão Não, tudo bem, tá Aí o boludo se fodeu Entendeu positivamente quando você conheceu pessoalmente Tipo, você pareceu a maior bobaca Que foi a maior gente boa Parece uma arredante Aí chega pessoalmente tipo, porra, a maior gente boa Porra, rapaz É tanta gente que tem um bar de sonho Quanto que ele tava, velho? Deixa eu ver Nossa Eu não tinha visto, mano Ele ficou um bar de sonho Vai tomar Faz ficar com o velho Pô, escaralho comigo assim na live E eu fiquei boladão também Esse foi outro episódio aí que eu fiquei boladão Não, 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 não Pimp, uma pessoa que te... Vai tomar no cu Definitivamente quando você conheceu pessoalmente Tipo, se pareceu a maior bobaca Porque foi uma maior gente boa Parece uma arrogante Aí chega pessoalmente tipo, porra, uma maior gente boa Porra, rapaz É tanta gente que... De gente? Tem gente que o Pimp acha arrogante, hein, galera Pimp acha o cinema tão arrogante É, tanta gente pra pensar, não que é... Não, 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 não Não, não, não Não, não, mas não, né Deixa eu pensar aqui Eu acho que o próprio Felipe Ah, biartístico não sabe É, ele parece que é meio boladão Meio cara fechado Meio marrento Mas tipo, pessoalmente ele é mais sangue bom mesmo Mais brother, conheço Ele tem uma cara meio séria, meio bravo Interrogante, sangue marrento Mas pessoalmente ele tem sangue bom pra caramba Tipo, assim, de todas as pessoas Aqui você olha assim de fora e fala Caramba, esse cara deve ser brabo, mano Deixa eu passar longe aqui Eu acho que é o pai, assim, do cenário Mas é super sangue bom, mano Super, né Eu conheci ele uma vez Ele foi até que simpático Tipo, um pouco simpático Mas tudo bem Tá, um stripper que você não iria adorar Caralho, eu fui gritando ali com isso Uma pessoa que você não iria Pô, já vai então pro fulano Ih, não quero não Nossa, eu nem lembro que eu falei Eu não sei não É um cara aí que eu quero, mas não quero jogar É o próprio boludão mesmo Boludão, porque ainda tá muito assim Olha, na moral, tipo Porra, não, boludão, meu brother, tal Mas teve esse episódio aí que eu citei Ele é a brother, que eu cifiquei o boludão Eu não comecei com isso Só que não Mas, meu, caramba O meu boludão, mano Ele me chama pra jogar Du, porra, tu é meu brother Porque eu até mandei mensagem pra ele Vamos jogar um Resident Evil É, meu, não consigo jogar logo o cara, meu Ele toda hora tá chutado, tomando ban Porra, porra Aí ele chama pra jogar Du Ó, boludo, vamos jogar um Du Vamos, vamos Quero setar Tô diamante Pô, boludo Porque eu tô sempre na pegada ali Tra-hard No Best of the Challenge Pô, o boludão lá no diamante É afundado? Eu não entendo, porra Tudo dá, true Ó, o boludão é meu brother Daqui a pouco, tá julgamento Com o Pimpe, boludo, tá bom Tá julgamento? Não, mas a gente é de boa, meu É que... Só realmente Deu umas merda aqui Um pouquinho de ressentimento Mas estamos só Olha quem fala Ah, verdade Pimpe, um streamer que você sonha em jogar um Duzinho Pô, eu queria jogar um dueto com a Lanzoca, na moral Realmente a Lanzoca, então Um duetozão, é Ele é da Oera A Flex Ele é o único streamer que eu conseguisse falar na minha vida Tipo, não, tipo assim O Lanzoca é zica Zica Se eu puder jogar com o Ninja, eu jogava com o Ninja Aham Porque o Ninja jogou com o Drake Aham E eu sou muito fã do Drake Caralho, é uma sequência E só de jogar com o Ninja, já fala Caramba, eu joguei com o cara que jogou com o Drake Mas pé no chão tem o Lanzoca Mas no pé no chão, eu jogaria com a Lanzoca Um dueto, mano Pra você mais pé no chão? Aquele dueto da alegria Não, só isso Caramba, eu joguei muito Pimp, você tem que ser mais rápido Vai te untar Bora, vai, bora Porque a bateria tá acabando Pimp, ranqueada Por que você decidiu pra Cuba rápido? Cuba? Dinheiro Dinheiro, ponto Eu tenho uma família Eu tenho que ajudar em casa Pensar no meu futuro Justo A nossa carreira a gente não sabe o dia de amanhã Pode acabar Então a gente tem que se planejar Tem que fazer um tempo ali de dinheirinho E só fazendo um incremento Tipo, essa transição foi muito boa Além de eu ter ido pelo dinheiro É zona de conforto Você tá há dois anos numa plataforma Beleza, a Twitch é sensacional Eu nunca tive um A pra falar da Twitch Eu tive um pouquinho já Mas meu, querendo ou não Eu tô numa caixa de sapato Eu preciso sair e conhecer outras Biri Realidades Outras plataformas Ver se eu tenho Marceleiro Pimenta consegue trazer uma galera De uma plataforma pra outra Eu consigo influenciar meu público a esse ponto Eu saí pela zona de conforto E pelo dinheiro Querendo ou não Você precisa pensar na sua família No seu futuro E tipo, eu não sou um cara que sai gastando Não foi por causa, tipo Ah, eu quero comprar carro Cara Mas é bom também Foi só garantir meu futuro, meu Eu sou um streamer Não tenho uma faculdade Se eu quebro os dois braços Fico, sei lá Para trás, eu tô atropelada E aí? Minha mãe é professora E meu pai é desempregada Vou fazer o quê? Foi justamente por isso Um negócio de safe Passa os temas Tá, você se sentiu excluído Depois de ficar com o Cuba? Ah, eu me senti um pouco sim Mas eu entendo Talvez se eu tivesse na Twitch Eu teria um pouco de receio De jogar com um amigo na Cuba Eu não sei Porque querendo ou não Você tá ali na Twitch Você ama a sua plataforma Você meio que sente Tipo, uma traição, sabe? Pô, eu tô aqui na Twitch Eu tô ganhando menos que o cara lá E eu vou jogar com ele Mas por outro lado É ter o brother Mas eu senti que eu Fiquei meio excluído também Da rapaziada Um pouquinho, é Você vai ficar na Twitch Ou você pretende? Pretendo ficar na Twitch Pretende Eu pretendo eu fazer um trabalho legal Investir o dinheiro E gamer, né? Na Cube Pra benefício do público Pedir sub também Bastante O que eu tô fazendo é pro público Tipo, se o público falar Não, a Twitch é a melhor plataforma Eu vou ficar na Twitch Eu vou se falar na Twitch E querendo ou não Eu sou um cara que agora Eu tô numa transição Que eu não quero só jogar LOL Eu quero jogar de tudo E querendo ou não A melhor plataforma pra você ver tudo É a Twitch Além de ser uma plataforma sensacional Cara, o meu foco agora é o público Eu só quero que todo mundo É fascista Agora Seus foreheads Eu mereci um sub só por causa disso Pode falar o seu arroba da Twitch Ah, pimenta LOL, né rapaziada Pimenta asada LOL Porque LOL ainda É, em breve eu quero É porque eu sou um cara Eu tenho toque Eu sou meio sistemático Se eu mudar na Twitch Talvez eu não consiga no Twitter No Instagram Meu Deus Ou no YouTube Mas eu em breve vou mudar Porque eu quero sair Eu quero desassociar o LOL Da minha Não, eu sou persuada Mandaram a seguinte pergunta Como você se sentiu Quando o Juqueira Bêbado falou Que você era um dos caras Que ele não gostava de jogar Doom Eu já falo que vocês estão distorcendo Porque o negócio foi Uma pessoa que você Vira e triste Ou você vira a garrafa inteira de tequila Aí vai o Pimp Porque ele chutou Ponto Não foi um negócio Nunca eu quero jogar com o Pimp Na minha vida Ele ficou mó peresilha Ah, quando eu vi o vídeo Eu fiquei meio chateado Porque eu também nem sabia Que ele tinha ficado bolado com isso E eu confesso, meu O Pimp Mente de dois anos atrás Eu chutava de um jeito Que, mano Você tá jogando comigo Você vai ficar extremamente O Pimp Mente de hoje Até hoje, né A gente dá uma tiltada Mas eu fiquei chateado Porque, meu Ele soltou no vídeo E não falou nada Que ele tinha ficado bolado Com o episódio de dois anos atrás Eu falei, meu Caramba, nem sabia disso Eu acho que ele pegou lá no passado Realmente ele ia virar Eu tava bonitão nesse vídeo, hein, mano Essa câmera é boa Não, eu juro que você não tem maldade Não, ele é o amor de pessoa Aí eu falei, meu O que é isso? Aí eu fiquei meio chateado Só, mas eu Pô, a gente já jogou um TFT Aí umas semanas atrás Tá super de boa Eu só não entendi Porque na época O que ele falou é verdade Eu lembro que eu já tive episódio De ficar tiltadão Porque, meu Eu sou meio competitivo Você tá jogando ali, meu Você esquece Que você tá numa live Que você tá passando a sua vibe Hoje em dia A gente não esquece mais, né Você vai ficar bolado Porque você tá perdendo E, meu Querendo ou não Ele também tá streamando Fazendo o trampo dele Puxa pra ele Pra ele é ruim Puxa energia Eu só fiquei meio chateado Pô, Pimpi Às vezes uma dica de brother Dois anos atrás Pô, meu Isso aí não é legal Talvez você mudasse Subizada Pai que Deus Obrigado pelo sub, meu parceiro Uma chuva de porra Cheio de piririco Dá Não dá massa Ah, mas às vezes A gente tava suave Só Não, suave Só que ele tá agradável Foda-se Não, mas a gente Troca ideia Joga junto Não, não, não Queiro amor Como é tentar tiltar os outros E acabar sendo tiltado Ah, isso aí A gente acontece todo dia, né Todo dia, né Principalmente jogando mal aí A crise, né Mas a parte, né Querido ou não Eu comecei um pouco com isso É que você é um pouco sensível, né Pimpi Já estamos percebendo Ah, eu sou um pouco sensível Mas eu já O Pimpi Pimpi Tá maduro de hoje Não tem tanto problema com isso Ele dá risada e já era É, mais ou menos ainda Ainda maduro Ainda tá amadurecendo, né Fazer o quê? KKK Sobre a época da Submarino Como foi Assim, se você fosse definir Como foi aquela experiência toda pra você Como foi? O que significou pra você? Foi muito foda e frustrante Por que frustrante? Porque Na Submarino Eu não conheci o Yoda A gente Na verdade eu conheci o Yoda Mas eu não era amigo do cara E tinha o Jovironi Querendo ou não O Jovironi também é um influenciador Que também Parpa Jovi Tem duas fan bases Da Pimpi e da Jovironi Tem nome A do Jovironi sempre foi maior na época O Yoda chegou e me chamou pro time Até hoje, né? Qual o motivo ele me rodeu Etc, etc O público já começou a ter uma guerra Todo mundo que gostava do Jov Eu sei que não é todo mundo Mas tinha uma galera Que é meio infantil Meio forhead E vai lá falar mal de mim E vai falar A gente tá treinando em live Qualquer erro meu O cara me cobrava Me cobrava Me cobrava Eu sou um cara, meu Que eu penso antes nas pessoas Do que em mim Eu fiquei tão na neura Tipo, eu não posso errar Eu não posso errar A gente não pode perder Eu não posso Ficar me cobrando tanto Por que querendo ou não Se eu me cobrasse Essa galera do Jovironi Que é meio forhead Ia me crucificar, entendeu? Porra, por que não foi o Jov? Foi o Pimpi Menta Ainda perder, né? E foi muita pressão Eu sofri muita pressão Por causa disso E foi, tipo, muito frustrante Graças a Deus a gente ganhou tudo E... Vale Você corta minhas perguntas, Pimpi Eu ia falar se você se sentia desmotivado Por causa disso Mas já respondeu também Tipo, eu não me sentia desmotivado Mas eu sentia muita pressão É Se der errado, fodeu A bucha vai estourar em mim Acho que de toda experiência Deixou ela... Aí eu ganhei Meu amigo dois sub Sem aço no time Muito obrigado pelo subscribe Não Na real E caranhato me deu um sub Eu dei um sub Pro sem aço do time É nóis, meu parceiro Fui de Pogshape Bire rico, cara Num nível que não precisava Fala pra caralho Foi mal Eu cheguei um dia Depois do treino Eu cheguei a chorar De tão ditado que eu tava Cheguei a chorar Tipo, caramba, mano Se perder Bire sensível Querendo ou não A gente jogava em live E treinava em live Mas isso era só um entretenimento Tipo, não era nada sério A gente também treinava Fora de live E eu sempre fui um cara dedicado Eu nunca trolei Cheguei atrasado Joguei mal Eu só reclamava às vezes Qualquer erro em live Já olhava pra minha live Já tinha gente me xingando Falando merda E meu, eu lembro que isso Me afetou muito com a mistura Porque eu sempre fui um cara Monochaco Engraçado Vira e tristeza Fizia palhaçada Nessa época A minha live ficou um saco Porque eu tava toda hora Jogando com um boneco novo Irritado e puto Porque eu queria melhorar E aprender E eu tava jogando mal E eu ficava me cobrando E meu, pro cara que entra numa live Só quer dar risada Ou aprender alguma coisa Fica uma merda Cadê aquele pimenta Monochaco engraçado Que irritava todo mundo Pode até jogar de chaco hoje E meu, eu tô pressando o público Eu fiquei boladão Tanto é que depois dessa fase Tipo, começou a melhorar muito A minha qualidade de vida Mas foi um projeto Muito frustrante Mas que valeu a pena Foi muito bacana a experiência Foi muito legal Mas foi, tipo, muita pressão Caralho Quase surtei ali Não, não Porra Gente, o Pimp é sensível Parem de... Vira e triste Aqui, essa é a conclusão Do meu shot Mas tá tudo bem Pimp Conclusão do shot Você me motivou a ser pro player Ou só vai ver mais streamer Do seu lado? Sim, me motivou a ser pro player Foi muito legal Mas, tipo, se eu fosse seguir Nessa carreira de pro player Eu seguiria, tipo, se eu tivesse De olho do meu lado Se fosse pra tentar algo novo Com pessoas novas Que eu não conheço Não me arrastaria Não vai ser o título Aí, Red Pimp Acho que não Foi só um rolê Foi só um projeto Que deu certo Todo mundo se empenhou bastante Juqueira, Lindão, Gratão Nietzsche e César Teve uma época até do Lontra Que apareceu lá Não sei o que Foi meio da Leste Chegou, já sumiu Uma coisa que eu tenho A maioria é meu amigo, né? Muitos comentários Contra da Leste Não tava atrapalhando muito Eles como streamers, sabe? Ah, atrapalha Comigo, como eu disse Atrapalhou bastante Pela pressão E eu ficava me cobrando Tipo Como eu não podia treinar off stream Tipo, tem as screens Tem o treino em stream Salve, Pimp Salve aí, Ceb1901 Tamo junto Vai ter pelo Donate Tem a stream Aí, como eu não tinha outro tempo Pra jogar off stream E treinar coisa nova Eu treinava na stream E isso afetava na qualidade Da minha stream E não é psicológico também Porque eu ficava me cobrando Pra jogar bem Botava delay Pra poder treinar 30 segundos de delay Como é que você vai interagir Com o chat Pimp Hoje eu só boto 15 Como é ser o streamer Mais tóxico Do cenário Não fui eu Foi teu público Eu tava sabendo O que você acha NA público, né, velho Você se acha tóxico? Cara, pra ser sincero Eu não me acho tóxico, não Eu me acho chato Você não precisa achar Eu não sou um cara Que vai te ofender Mas eu sou um cara Que se tiver contra Não o Pimp Pimenta de hoje Mas o Pimp Pimenta normal Que a galera conhece Eu tenho a imagem Ia te encher o saco Ia ser chato Ia ficar digitando ali Tirando sua atenção Você ia fazer alguma merda Eu ia comentar essa merda Eu sou o cara inconveniente É que isso é um pouco tóxico Espírito Eu não acho que é tóxico É uma estratégia De tirar o fogo Não, mas contra o time Ou contra o time? Não, contra o time Contra, tá bom Tá bom, justo Aí é menos O que acontece às vezes Numa live Talvez eu xinga alguém Do meu time Mas eu xinga a minha live Tá, aham Dificilmente eu vou pegar E não sei o que Vou ser um vacilão Etc, etc Tá, mas tem que ter Não entendendo a pessoa Que falou isso Você acha que Querendo ou não Talvez essas atitudes Falando em live Que tá fazendo a galera Acha que você é tóxico Ou que você acaba Influenciando quem te acompanha Cara, eu acho que isso aí Foi uma imagem que eu vim criando Desde que eu comecei a streamar Sempre foi esse cara chato Que enche o saco dos caras E às vezes eu ficava puto na live Desligava Inconveniente Foi o entendimento É de agora Ele mudou Ele não é mais aquele moleque Que só fazia merda Ele não é um moleque Que faz merda de vez em quando Só Mas eu entendo que Existem muitas pessoas Que não gostam do meu trabalho Por achar que eu sou tóxico E acabam não dando uma chance Se o cara parar Tipo, 30 segundos do dia dele Pra entrar numa live E ver como é que é de verdade Ele vai entender Que não é assim Então você só quer mais uma chance Pimper Não, eu quero uma chance Eu quero Dessas pessoas É, meu Se não for Conheça o novo Pimper Se não for pra me conhecer Pelo menos não me julga Tá, entendi Uma coisa é você julgar alguém Que você conhece Agora outra coisa é você Pô, o cara Cinco anos atrás Ele, meu Fez isso aqui E é um desgraçado Mas eu não concordo Assim, ó Pra quem tá acompanhando e tal Você tá meio com o nariz torturado Ainda pensa assim Eu também era papacone Todo mundo me ligou Na chance Já que, pô Se a gente é papacaral Vocês tão gostando aí Tem gente que não aceita Ver todos meus vídeos Mas nem gosta Mas tava em todos meus vídeos Você gosta de mim Você não aceita ainda Mas tudo bem Ah, eu acho que as pessoas Têm que se abrir mais Tem que parar de julgar Sem conhecer Tem que saber que a gente é humano também A gente é humano A gente é O tempo passa As pessoas se adaptam Aprendem Pode ser que o cara Seja um desgraçado Mas de repente Ele conhecer alguém legal Que faça ele Se tornar alguém melhor Senhores Então tivemos aqui O Pimpi Menta Assim, aqui Esse é o Bud Ele é a Castilha Espero que vocês tenham gostado Pediram muito Esse senhor Acabou Só no que Da hora Senhores Eu quero só dizer Que assim Considerações finais Como sempre Somos humanos E estamos evoluindo Constantemente É que as vezes Pega meio no pé realmente O fato de que vocês Estão vendo A gente evoluir Então pode assim Às vezes fazer Vocês ficarem com dúvida Realmente Mas vocês são iguais O que você pode me oferecer Aqui Pimpi Para likes Ah, briga de nariz Para Luciano Huck Ah, mas aí Eu não consigo trazer Luciano Huck mesmo Não É um negócio Deu Eita, ganhou os bits O Biri de hoje Pedir sub Skybin Leva susto No altelite É isso, Evaldo É isso Pro da truque 500 mil likes Não consigo realmente O negócio que é O salário dele É um pouco grande Não Nossa senhora Não sei, cara Pô, daí você Põe umas perguntas O que você faz pra mim O que eu vou oferecer, cara Gente, eu quero Você trocando uma ideia Com alguém É um vivaz Resumindo alguma treta Elas não tendo treta com ninguém Tá bom, Pimpi É que eu já Tudo que eu tinha de treta Já tava suboável Então vamos fazer assim Vamos fazer assim 150 mil likes A gente faz uma mesa quadrada Quadrada Uma mesa quadrada Ou não Que vai ter um novo quadro Que vai lançar Que vai ser os Brincadinhas GSS Gamer Superpoderosas É uma mesa de debates Com mulheres Você quer ser o convidado Com 150 mil likes Para falar sobre Amizade entre homem e mulher Nossa senhora Não Não, Pimpi Porque vão me crucificar Não deixa a bêbada Eu vou falar Alguma coisinha ali O Mozão tá mais interessado Também Que aqui a câmera Tá fechada Não, ela me representa Ali já era Mozão tá Manda nossa discussão aqui Sobre isso Não, eu vou falar de gol É isso Meu Deus Pimpi Sobre toxicidade nos jogos Ah, isso aí eu falo Sua Fala, tá bom Não, na moral Ainda é meu Ensino como não dilutar Tá bom, sem 50 mil likes Então é isso Calma aí, 150 mil likes Eu vou fazer o que? Você vai participar Do meu quadro Que é de debate Quadrado Não, não é Mas a quadrada não É o Gamer Super Poderosos Aí eu vou falar com quem Sobre isso Traz alguém da Rita Pra falar comigo Pra nós trocar uma ideia Vou trazer então Pra discutir o meu comportamento E ver se realmente é algo tóxico Justo, justo Tá bom Não que eu ainda seja assim, né rapaziada O vivimento é evoluído, né Pelo amor de Deus Mas a gente troca aquela ideia Ver o que é tiltagem O que tá dentro do jogo E o que não é Fechou, fechou Então é isso Não se esquece do meu like Senhores, muito obrigada Quem acompanha o canal Vamos agora preparar Que vai ter open house-izada Logo, logo Vai lançar o tour Da minha casa nova Com o Gonçalves Aqui no canal E eu vou botar como era antes Pra depois E um pouquinho Do rolê da festa aqui, beleza? Então tamo junto Se inscreve no canal Vocês É isso aí, rapaziada Quem quiser dar um subzão Lá no meu canal Tamo junto Rapaziada Falou Vire em sub-hype Meu amigo Adam Guarro E quando virar Rapaziada Quem puder Deixar o like lá Mano Compartilhar o meu Como eu já vi em live Já perdemos aí Já tiramos quase 4 mil visu Do vídeo Não esquece de passar lá Mano Deixar o visu E é nóis Os likes Tá? Ótimo Tá? Obrigado.